Doe a todos nós, não nos desampare. Aliás, ele nunca nos desampara, né? Nós que abandonamos ele, desprezamos Deus, só buscamos Deus na hora que a gente precisa, né? Fora isso, muita gente não faz nem oração. Mas cada um sabe de sua vida. Vamos aguardar aí os atrasados, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos corrigir o livro e concluir o livro também. E vamos começar a trabalhar assuntos que não tem no livro, porque o que mais tem é assunto de arte para a gente estudar. Porém, o livro é limitado, né? Só tem uma certa quantidade de conteúdos, aí a gente trabalha por fora, tá bom? Então, peguem o livro, por favor, lápis, borracha, caneta, para a gente poder fazer a correção. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, prof. Bom dia, querida. Tudo bem, minha linda? Nós estamos pegando o livro, que nós vamos fazer a correção do livro, tá? Hoje nós vamos concluir o livro, que só falta um capítulo, né? Nós estamos no capítulo 7. Aí vamos concluir a correção. E vamos ver se dá tempo de a gente trabalhar um outro assunto fora do livro. Aliás, a partir de hoje, vários assuntos fora do livro, tá? Que o livro é limitado em termos de conteúdo, mas que não falta conteúdo de artes. Aí a gente trabalha por fora. Aguardar aí a galerinha chegar para a gente começar. Amanda, Nicolas. Vitória. Maria Eduarda. Onde era? Entrou cedo hoje. Onde era? Onde era? Onde era? Onde era? O povo se atrasa muito, né? Aí atrasa quem chegou na hora. Aí atrasa quem chegou na hora. Aí atrasa quem chegou na hora. Pessoal que está chegando agora, bom dia. Vai pegando, por favor, o livro de artes, tá? Nós vamos fazer a correção para finalizar o livro. Aí já a partir de hoje a gente já não vai mais usar o livro. Só vamos trabalhar com temas fora do livro, tá? Porque aí hoje a gente conclui o livro de artes. Então peguem o livro e já abram no capítulo 7, tá? A partir da página 112, nós vamos começar a fazer a correção já, já, tá bom? E peguem um caderno de desenho, tá? Que a gente vai ver um trabalho hoje sobre um novo tema, né? Que eu acho que vai dar tempo. Porque o dever do livro é pouquinho, né? São três páginas, se eu não me engano. Então dá para a gente corrigir e ter matéria nova hoje também. Aí já deixei um caderno de desenho aí pertinho. Ah, eu vou precisar também, gente, já até esqueci de falar. Vou precisar de tesoura, cola e uma folha branca, tá? Se vocês tiverem aí uma folha branca. Quem não tiver pode até pegar, arrancar uma folha do caderno mesmo, tá? Que a gente vai fazer um trabalho e que vai precisar recortar e colar. Então vocês, por favor, peguem uma folha branca. Se não tiver branca, pode ser outra cor, não tem problema não. E pode ser até a folha do bloco criativo, não tem problema. Se não tiver a folha branca. E tesoura e cola, tá bom? Fora lápis, borracha, o caderno de desenho, o livro, tá? Deixar esse material aí já pertinho, que aí já adianta. Pra não ter que levantar, correndo e buscar. Deixem aí pertinho da mesa onde vocês estudam. Cola, tesoura, uma folha branca, caderno de desenho, lápis de cor, hidrocor. E o livro de arte, né? Bom, quando der nove e dez, eu vou começar, porque dez minutos de tolerância já é coisa pra caramba, né? Não tem como também começar a aula com um aluno. Apesar de que lá na outra escola, a turma é pequenininha. Numa outra escola que eu trabalho, a turma é pequenininha. A turma tem oito alunos ou nove, né? E às vezes eu dou aula pra uma aluna só. Se quiser. Aí a gente tá conversando, eu dou aula, passo o vídeo, gravo a aula, normal. Aí na aula seguinte, segue o curso, segue o fluxo. Os outros, ah, professora, eu tava com preguiça de entrar, dormi demais. Então você não tem que também ficar facilitando pra um camarada que não tá afim, né? Então vamos dar aula pra quem tá afim. Bom, oito e dez, vamos seguir o nosso curso aqui, tá? Eu vou espelhar o livro, tá? E nós vamos fazer a correção, tá bom? Então, aí começa, é só da oito e dez que começa a gente ter que ficar voltando aqui. Aí atrapalha vocês, mas vamos ver o bicho que vai dar. Bom, aqui tá o nosso livro de artes, tá? É o capítulo, não, esse aqui é do sexto ano, desculpa. Deixa eu entrar lá no sexto ano, no sétimo ano. O oitavo, livro do oitavo. Eu tava vendo um negócio lá no livro do oitavo. Aí por isso que eu deixei o livro do oitavo. Bom, aí nós temos o nosso livro, né? Capítulo sete, né? Que vai falar, tá falando sobre o corpo. Nós fizemos, nós vimos algumas atividades sobre o assunto. Passei alguns vídeos, né? Mas como o pessoal não tá correspondendo muito com a participação e falar sobre o vídeo, né? Então a gente vai fazer as coisas mais tradicionais, né? Que é desenhar. Que o pessoal não é muito a favor de debate, não. Então vamos para o que todo mundo gosta de fazer. Desenhar, 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 desenhar. Então vamos lá. Aqui já tá na página centro e... Ó, tá entrando alguém. Deixa eu parar aqui. Aqui na página 112 Deixa eu ver se é 112 mesmo, é. Na página 112 Nós já sublinhamos, né? Já trabalhamos aí a arte do corpo. Página 113 também já foi sublinhado. Tá falando sobre a questão de... É, professora, o meu tá sublinhado, não. Então sublinha, meu bem. De repente você não tava com o livro, né? Não, eu tava com o livro, mas eu não lembro de você pedir pra sublinha, não. Então sublinha, meu bem. Não se... Enrole com isso. Vai lá e sublinha. Não perca tempo. Sublinha com lápis. Vai fazendo essa marquinha aí que eu fiz. Página 113. Que isso aí tudo vai cair na... Proceira, tem que você voltar na outra página, né? Que eu me envio... A gente vai trabalhar esses assuntos aí no... Na próxima avaliação. Então vai cair também essa arte do corpo, né? Aí começa aqui, ó, no terceiro parágrafo da página 112. Pode sublinhar com marcatejo, com lápis, tá? Material que vocês quiserem. Eu sublinho, às vezes, até de lápis de cor. Depois, nessa mesma página, embaixo da imagem aí, essa frase, quem não sublinhou, como o Nicolas sublinha. Depois, página 113. Esses dois parágrafos que está falando sobre a importância da performance, né? E o objetivo que a pessoa tem quando ela prepara uma performance, né? Aonde ela prepara, por quê. Às vezes, ela quer, por exemplo, oferecer um produto. Por exemplo, ontem teve um aluno lá da outra escola perguntou, professora, você vai no aniversário, vai no Guanabara, no aniversário do Guanabara, e eles mudaram, né? Não sei se vocês perceberam na televisão. A Ivete Sangalo, que está fazendo, que faz sempre o comercial, né? Do Guanabara. E ela, aí começou já a palavra calma, porque sabe que toda vez que tem aniversário Guanabara é uma loucura. parece que está tudo de graça, né? Gente empurrando, aquela loucura, a gente sabe que não pode acontecer aglomeração por conta da pandemia. Aí ela falou, estava falando lá no comercial, né? Do Guanabara, que vai ter oferta o mês todo, e que era para as pessoas terem calma na hora de comprar, enfim. Aí eu falei, estava falando para ele, meu filho, eu não vou nem quando não tinha aglomeração, não tinha esse problema de pandemia, mas agora. Mas geralmente, onde que eu quero chegar com essa conversa? Às vezes, o comércio, eles colocam uma pessoa vestida de comida, uma placa na frente, escrito uma promoção do dia, a pessoa fica ali dançando, gritando, né? Isso é uma performance, tá? Às vezes, você vai na rua, a pessoa está entregando um folhetinho, aí está fantasiado de alguma coisa, isso é uma performance. Às vezes, essa performance tem o objetivo de, assim, fazer com que, tem alguém entrando, fazer com que você compre alguma coisa, que você entre em algum lugar para poder participar de algum evento do tipo, tá? Então, a performance, ela funciona, às vezes, com um objetivo, geralmente, tem um objetivo, né? Às vezes, a pessoa não sabe nem por que está fazendo aquilo, mas, geralmente, a performance nem sempre é artística para divulgar uma arte. Bom, aí nós, já sublinharam aí, né? Vamos à página 115, né? Que está falando como que o corpo se expressa, principalmente, através da dança. Aí, aqui, tem o segundo parágrafo, que quando eu expliquei, eu sublinhei, né? Algumas pessoas não sublinharam, estão sublinhando agora. Então, página 115. para quem está entrando agora, nós estamos terminando o livro, tá? Nós vamos terminar hoje, a partir de hoje, a gente não vai usar o livro mais, só vocês vão usar o livro para poder fazer a prova, né? A avaliação e para estudar, né? Mas, a gente, a partir de hoje, nós vamos ter aulas de arte só pela... sem o livro, né? Porque os assuntos do livro já acabaram. Bom, então, esse penúltimo parágrafo aí, dessa página 115, que está falando sobre a dança, aí vem a página 116, já não sublinhei nada, existe o Museu da Dança, tá? Que está falando, tá? Para quem não sabe, depois pesquisa, se quiser. as bailarinas, a importância e a beleza da bailarina, né? E aqui vem o primeiro exercício, a gente vai começar a corrigir. Página 118, tá? Então, nós temos aqui os desenhos, está pedindo para colocar, para indicar as articulações, aí vocês escrevam aí o que está escrito, tá? Por favor. deixa eu subir aqui um pouquinho, que aí dá para, não, vamos escrever os primeiros de cima, depois eu abaixo para a gente escrever o de baixo. Depois vocês coloquem um certinho aí, tá, gente? Por favor, para indicar que foi corrigido, que é um tal de dizer que, professora, você não corrigiu, mãe, vai lá brigar com a professora, porque é um tal de, então, está tudo aqui corrigidinho, fica tudo gravado, tá? deixa eu interromper aqui que tem mais um anjinho entrando, tá? Então, nós temos aqui essa primeira imagem, essas duas primeiras imagens, vocês vão corrigindo aí, joelho e coluna, com região lombar e cervical, cotovelo, que são movimentos da dança, pulsos e cabeça, né? Como eles estão, o que ele está se movimentando ali, o boneco. Depois do outro lado, você vai escrevendo aí, tornozelo, joelhos, ombro, cotovelo e coxa. Não tem nem como eu diminuir a resposta, porque a resposta tem que ser isso tudo aí, completa. Então, vocês vão escrevendo aí, por favor, daqui a pouco eu abaixo para a gente ver as duas de baixo, tá? Página 118. Correção. Depois coloquem um certinho aí de caneta ou a lápis, tá? Para indicar que o exercício foi corrigido, por favor. joelho, coluna, na região lombar e cervical. Deixa eu parar aqui de novo, que tem gente entrando, tá? Já entrou, eu acho que Gilbert liberou. Agora eu vou subir um pouquinho, nós vamos para as duas últimas imagens. As outras duas imagens já vai falar sobre tornozelo, joelho, coluna, caixa toráxica, ombro, cotovelo e cabeça, que estão se movimentando aí, né? e no outro lado, aonde o bonequinho está movimentando, joelho, tornozelo, pulso, ombros e cotovelos. Professora, tem que ser um pouquinho para me fazer? Só um pouquinho. Vamos lá. É. E se vocês não me falarem, eu não sei se vocês terminaram ou não, então é bom que vocês me falhem, e aí eu volto. Quando acabarem também, me falem, por favor, tá? Porque eu não vejo vocês e não sei como, se vocês terminaram ou não. Quem chegou agora, copia rapidinho, tá? Não tira foto não, copia, escrevam, tá? Porque a gente tem tempo, porque é um tal de depois, apaguei, não fiz, não copiei. Então é bom a gente fazer e deixar pronto, porque depois a gente tira a foto e acaba não fazendo em outro momento. Então é melhor fazer agora, ficar livre logo, resolve, acabou, acabou. Tá? Não esqueça de colocar o certinho aí, para você mesmo saber que o exercício foi corrigido. Tá? Tchau. Tem mais alguém entrando. Deixa eu ver se Gilberto te colocou para dentro, que às vezes eu fico preocupada, botou. Às vezes eu fico preocupada de... Pode deixar que eu vou permitindo por aqui, pode seguir sua aula. Tá bom, é porque eu fico preocupada, às vezes você está ocupado e não dá tempo. Obrigado, tá? Bom, posso passar, gente? Ninguém fala nada? Pode. B e D. Aqui já temos as outras duas imagens do bonequinho, tá? E os outros dois movimentos que eles estão fazendo, tá? Esse bonequinho, ele existe para comprar. Ele tem de vários tamanhos. eu já fui a um consultório médico ortopedista, né? Quando eu fui... Estava fazendo tratamento do meu joelho. Aí o médico tinha um bonequinho desse, mais ou menos do tamanho de uma régua, de 30 centímetros. E eu já vi também ele grande, numa... Tamanho de um esqueleto, né? De um ser humano, mais ou menos 1,60m. Já vi ele grande também. Que é justamente para o médico mesmo mostrar, né? A questão das articulações do nosso corpo. Quando a pessoa... Às vezes as pessoas falam assim, ah, dançar é mole, né? Mole não. Por exemplo, eu tenho a filha de uma conhecida minha, de uma coordenadora, né? Que já foi coordenadora, que já saiu da escola há um tempão. Foi morar em outra cidade que ela fez faculdade de dança. Então, fazer faculdade de dança não é fácil, não. Ela fez faculdade de dança, que ela era professora. De dança, ela chegou até a dar aula aí no Aragão. Camila é o nome dela. E ela fez faculdade de dança e tinha que ter aula de anatomia também. Por quê? Porque dependendo do movimento que se faz, você pode quebrar, pode rachar algum osso, pode dar algum inchaço. Então, tem que ter um aquecimento. É o corpo que a gente está trabalhando, né? A gente pensa que não, mas é sensível, né? Então, tudo isso, aí tem que fazer a faculdade de dança. Então, a arte, tem gente que fala assim, a arte, a arte não é tão importante, né? Para fazer arte, não precisa estudar, precisa, assim. Claro, a gente sabe que dentro da arte, né? Tem artistas que eram natos para fazer algumas pinturas, mas a grande maioria fez faculdade de artes, fez escola de belas artes, né? Então, a música, né? Tem faculdade de música para a pessoa aprender, tem faculdade de dança, tem faculdade de teatro, né? Eu estou com um amigo que morava aqui na minha redondeza, aqui perto da minha casa, que está na Suíça, que ele fez faculdade de teatro, né? Então, ele até fez um estágio lá na outra escola que eu trabalhava, faculdade de teatro. Então, o teatro, a arte, ela engloba um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, ela pode separar, tá? Você pode estudar em blocos, né? Separados, se dedicar a alguma coisa dentro da arte, né? Faculdade de fotografia, cinema. Então, tem várias coisas dentro. Posso, gente, passar? Estão demorando a beça. Vamos lá, para a próxima página, página 118, 119. Aqui é para completar, né? Aí vocês já vão completando aí. Curvatura, salto, flexão e giro. Curvatura, salto, embaixo, flexão e giro. já vai colocando certinho aí, por favor, para indicar que o exercício foi corrigido, que a professora não deixou passar, tá? Porque isso aqui fica gravado. Vocês viram lá o sublinhado, né? Isso fica gravado, fica gravado também na plataforma, tá? Então, não tem como o aluno enganar a mãe e dizer que a professora não corrigiu. Tá tudo corrigidinho, tá? O aluno não faz no livro porque ele não quer. Bom, então vamos lá. Curvatura, salto, flexão e giro. Próxima página. Aqui nós temos, temos exercício. Página 123, o rosto na tela. Aí vocês podem sublinhar. essa questão dessa inovação com a tecnologia, né? Que o homem se aproveita do que ele tem em mãos, né? Para poder fazer a arte dele. Por que não? Então, usar a mídia, as mídias sociais para trabalhar a arte, né? Então, a gente tem que estar aonde o povo está. Se o povo está na internet, vamos lá para a internet para trabalhar a arte, a comida, a roupa, o que for possível. Tá bom? Então, aí, na página 123, essa questão. E aqui temos, deixa eu até diminuir aqui um pouquinho que fica mais fácil para todo mundo ver. aqui para marcar um X na página 124, marcar o X nas respostas que estão de acordo com a intervenção tecnológica entre o corpo. Então, nós temos, deixa eu ver, temos esse primeiro aqui, esse rapaz com esse óculos. É tipo um óculos, né? aonde ali a gente vê, não sei o nome, qual o nome desse óculos, gente? Óculos de realidade virtual. Não entendi nada. Realidade virtual. Ah, realidade virtual. Um óculos, né, que mostra uma realidade virtual. Então, ali está a tecnologia, do lado, a menina simplesmente jogando o basquete não é tecnológico, não está de acordo com a tecnologia. O outro aqui, igual vocês, né, na internet, tendo aula, vamos dizer assim. Aqui ela está, eles colocaram a fotografia, né, porque a fotografia, ela pode sair daqui e entrar na tecnologia, né? Porque esse tipo de máquina fotográfica, geralmente, a gente usa para guardar nas mídias sociais, por isso, está fazendo esse link aí. Então, página 124, corrigida. As únicas que não foram para marcar foi dessa criança aí com essa mulher na praça e o jogo de basquete. E com isso, a gente conclui a correção do livro. O capítulo 8, a gente já trabalhou no início do ano, todo mundo lembra. Nós trabalhamos o carnaval, tá? Está tudo corrigidinho aí, ó. Deixa eu botar uma correção aqui que a gente já corrigiu isso, só que na época a gente não trabalhava com o livro digital, né? Que foi no início do ano. Fizemos croquis, falamos sobre circo, tudo isso aí. Isso aí já foi trabalhado. Então, todo mundo já sabe. Esse exercício também já foi corrigido. tá? Então, tá tudo certinho aí. Então, voltando aqui para... Nós, hoje, a gente conclui o livro, nosso livro de artes, então, nós não vamos usar mais, a não ser para vocês estudarem para a nossa próxima avaliação, tá? Então, agora, nós vamos ver no livro, na plataforma, um assunto, eu não sei se eu vou conseguir, se vocês vão conseguir ver o vídeo, porque vocês lembram na aula passada que estava travando, né? Até o técnico vem hoje, à tarde, para ver. Ontem, até eu consegui passar um vídeo lá na outra escola, porque estou tanto tempo sem passar, porque fica travando. Eu vou tentar espelhar aqui, né? Mas se ficar travando, a gente vai para a parte prática, aí, semana que vem, eu já mostro a parte teórica. Vou ver se a Vivi consegue falar para a gente, né? Sobre o tema cubismo. É um assunto que a gente trabalha todo ano, Cubismo, e a gente nunca sabe, né? sempre a gente aprende alguma coisa diferente. Igual matemática, né? Lá nas quatro, nas expressões numéricas, sempre tem uma coisa a mais, um X a mais, né? Substantivo, né? Sempre tem uma, na frase, tem sempre uma classificação diferente, tá? Em português, assim é na arte, tá? Vamos ver se o vídeo dela não trava. Se não travar, a gente, eu deixo até o fim. A Amy quer muito entrar no quarto, tadinha. Olá, meus amores, aqui estamos para mais um vídeo de movimento artístico. O cubismo é bastante conhecido, acho que muito pela figura do Picasso, que é esse nome gigante, que trabalhou e produziu muito. Mas para além dessa popularidade, as mudanças que eles propuseram para a arte foram bastante revolucionárias e importantes. Antes de falar de cubismo, precisamos falar sobre Cezanne, que é o precursor dos pensamentos que o Picasso e o Braque vão levar adiante. Cezanne era próximo dos impressionistas, Monet, Renoir, Pissarro, e até chegou a participar da primeira exposição impressionista, mas o trabalho dele nunca se encaixou totalmente no movimento. Ele pinta ao ar livre muitas cenas do Monte St. Victoire, por exemplo, e ele introduz a multiplicidade de pontos de vista. Afinal, um mesmo objeto é visto por nós, pelo menos de duas formas diferentes, cada olho vê de um jeito, né? E ele funde esses dois pontos de vista na mesma tela. Em 1907, logo depois que o Cezanne morre, acontece uma retrospectiva da obra dele em Paris e os pintores mais jovens, como o Picasso e o Braque, ficam super inspirados e apaixonados por aquilo. O Cezanne é tido como o pai da arte moderna. O Braque diz que o Cezanne propiciou o gosto pelo risco. As pinturas dele são uma provocação que eles decidiram seguir. O Picasso era esse cara muito talentoso, ele sabia pegar referências, juntar com as suas próprias necessidades e criar coisas incríveis. E ele também era ambicioso e vaidoso. O Matisse tinha pintado em 1906 a tela A Alegria de Viver que era muito inventiva nas cores e nas formas. O Picasso não ficou muito feliz e foi lá quebrar a cabeça pra criar uma obra que fosse além daquela modernidade toda do Matisse. O Matisse e o Picasso tiveram aí uma relação de rivalidade produtiva. Bom, e assim como a obra do Cezanne tinha inspirado ele, as máscaras africanas do Museu Etnográfico do Trocadeiro também fascinaram o nosso amigo espanhol. E era aí que ele cria Le Demoselle d'Avignon. Era 1907. A tela retrata cinco prostitutas de um bordel da rua de Avignon em Barcelona e elas têm os corpos estilhaçados em linhas angulares. O quadro não tem um senso de profundidade pelo contrário. As mulheres estão chapadas no primeiro plano o mais próximo possível dos olhos e das mãos do espectador. Não há nenhuma tentativa de imitar a realidade. Os amigos do Picasso ficaram chocados. Falaram horrores mal da tela e aí o Picasso fica chateado enrola a Le Demoselle d'Avignon e guarda. Mas o Braque se aproxima dele pra juntos eles pensarem a intenção daquela pintura. E dessa parceria vai surgir o cubismo. O Braque também é influenciadíssimo pelo Cezanne pinta casas em Lestac e a paisagem não tem profundidade nenhuma tá tudo ali amontoado no primeiro plano as formas totalmente geometrizadas. Eles pôs essa tela pro júri do salão de outono que tinha entre eles o Matisse e o Louis Vauxcelles que comentaram que o Braque tinha trazido essa pintura que parecia feita de cubinhos. E pegou o nome temos o cubismo. Eles não olham pra um objeto com perspectiva mas de todos os ângulos possíveis e pintam todos esses pontos de vista ao mesmo tempo em uma tela. O violino é visto de todos os lados de cima e de baixo ao mesmo tempo. Essa primeira fase do cubismo é chamada de cubismo analítico porque eles analisam obsessivamente um tema e o espaço que ele ocupa. Eu acho curioso que eles estão tão sincronizados nas ideias que tem algumas telas que é quase impossível saber se são do Braque ou do Picasso. E eles pintam temas simples objetos do cotidiano como o homem com violão por exemplo. Mas as formas eram praticamente indecifráveis e eles começam a inserir alguns elementos reais pra ajudar na leitura da pintura. Tipo esse pedaço de corda. No centro da imagem vocês conseguem distinguir o braço do violão as cordas a boca a imagem fragmentada pode sugerir que ele esteja tocando sei lá um flamenco. O dedo do músico tá pressionando o braço do instrumento enquanto o corpo dele aparece em um segundo plano difícil de identificar porque as cores são as mesmas e só partes da figura estão representadas. Em Marjoli o Picasso também introduz um elemento conhecido pra apaziguar o coração do espectador que não tá entendendo nada. E aqui a gente sabe que se trata de uma mulher com um violão porque Marjoli era a namoradinha do Picasso a Marcelle Humberto e era também o trecho de uma música francesa introduzir o texto na pintura é uma atitude audaciosa afinal pinturas são sobre imagens não sobre palavras como o cubismo reconhece a natureza bidimensional da tela não tenta criar uma ilusão de três dimensões a tela passa a ser um objeto em si e não uma janela pra uma cena é a pintura pura a cor a forma e não a ilusão que ela pretende criar isso é determinante pra arte que vem na sequência eles buscam uma abordagem mais conceitual da arte em que se leva em conta não apenas o que se vê mas o seu conhecimento prévio sobre o tema a representação de como realmente vemos as coisas e existimos no mundo um ponto importante o Picasso arrumou um marchão pra financiar o trabalho deles e é verdade que fica assim um pouco mais livre pra criar quando você já tem o seu sustento garantido né por volta de 1910 o Fernand Leger o Juan Gris e outros artistas aderem ao cubismo o Guilherme Apollinaire que era um grande amigo do Picasso e que apesar de no início ter achado o Lé de Moselle d'Avignon meio esquisito se entusiasmou muito com o cubismo ele escreveu em 1910 sem ignorar os talentos de todos os tipos que se manifestam no salão de outono eu sei que o cubismo é o mais alto da arte francesa até o Duchamp se rendeu ao movimento no Descendo a Escada causou o maior bafafá de crítica quando foi exposto em 1913 nos Estados Unidos a partir de 1912 eles começam a fazer experimentos adicionando materiais às telas o Braque começa misturando areia com tinta pra criar uma textura o Picasso inclui um pedaço de oleado tipo um papel de embrulho que imita uma cadeira trançada e emoldura a pintura com um pedaço de cordão torcido o Braque cola papel de parede estampado tipo madeira em fruteira e copo percebe que não há pintura nessa pintura e de novo eles são revolucionários se apropriar de elementos da vida real e incorporar a pintura é uma nova relação entre a arte e a vida eles não estão copiando a vida real mas se apropriando dela essa segunda fase do cubismo em que eles introduzem o papier collet é chamada de cubismo sintético e o Picasso segue pirando a gente sabe ele faz um violão tridimensional em cartolina o que é? uma escultura? tá liberado fazer arte com qualquer coisa o cubismo dura de meados de 1908 até o início da primeira guerra o braxialista no exército francês sobrevive mas o mundo era outro depois da guerra e cada artista segue o seu caminho agora o cubismo influencia muitas outras formas de arte o futurismo italiano o vormsismo inglês o suprematistas e construtivistas russos Mondrian e segue influenciando arquitetura design Romero Brito tá aí pra provar que esses cubistas são influência até hoje muito bem seguiremos falando de outros movimentos artísticos artistas e mais um monte de outras coisas se você ainda não é inscrito aqui no canal bom aí a gente tem mais ou menos uma noção do que o cubismo de que o cubismo né é uma desconstrução né você pega uma imagem né de uma árvore você desconstrói aquela imagem você pega a imagem de uma flor desconstrói de um rosto ele fazia muito isso com as namoradas as amantes dele né o Pablo Picasso e desconstrói então isso ele e o Jorge Braque os dois conseguiram fazer com que a arte fosse vista de uma forma diferente é como se eu pegasse um espelho inteiro e jogasse ele no chão claro que ele ia ficar em pedacinhos depois eu pegasse aquele espelho e colasse ele não um do ladinho do outro né pra ficar aquela marquinha mas como se eu colasse sobrepondo né as peças e quando eu me olhasse no espelho ia ficar vários iam ficar várias partes do meu corpo do meu rosto é espelhadas ali várias vezes né porque em cada pedacinho do espelho é o nosso o nosso rosto é espelhado então várias vezes imagine se tiverem sete pedaços serão sete vezes no nosso rosto dependendo da visão de como que vai ser feito tá como vai ser olhado então o trabalho que eu vou passar pra vocês agora é e é bem legal não é na na nossa língua né em espanhol mas é assim em português é difícil de achar mas eu consegui achar esse a nível né de oitavo ano e mas assim ele trabalha com colagem recorte colagem tá então é por isso que eu pedi pra vocês no início da aula né quem entrou no início da aula pra pegar uma folha branca pegar tesoura pegar cola pegar o caderno de desenho lápis e borracha eu vou fazer o seguinte eu vou é já colocar o link dele deixa eu deixa eu só colocar o link aqui na na no chat só um minutinho vou colocar o link já no chat pra ficar mais fácil aí aí caso não dê tempo da gente fazer vou voltar lá tá vou soltar o vídeo pra gente caso não dê tempo da gente fazer em aula né por causa do passo a passo aí é vocês já tem um link aí e vocês façam sem precisar esperar colocar na plataforma o vídeo de hoje tá é bem legal e eu gostei muito vocês vão ver agora tá vou soltar o vídeo todo tem um minutinho só um minutinho e meio vamos a necessitar uma hoja em espanhol tá e colores os que tenham comienzo tomando o lápis e dibujando um instrumento musical para que se les ocorra vou remarcar os contornos e eu vou fazer duas vezes o segundo eu vou recortar desta maneira me vão quedar duas guitarras que vou ter que pintar pinto a primeira gente o vídeo não está travando não tá é a filmagem que é assim mesmo ela foi filmando como se ela fosse fotografando tá não é o vídeo que está travando não ela fez duas vezes o mesmo desenho tá um continuou na folha e o outro ela recortou aí onde vai entrar o trabalho do cubismo analítico que a gente acabou de ver no vídeo lá da Vivi tá bom ela está colorindo o que já está na folha a mesma coisa vai fazer só que com cores diferentes o que está pintadas vou recortar uma de várias partes vou a ver em que parte da hoja desejo pegá-las e as pego fragmentadas com o lápis vou trazar um par de líneas dividindo o fondo uma vez que o hice remarco e pinto ó ela deixa eu parar aqui um pouquinho para explicar ela depois que ela recortou ela cortou em quatro pedaços aquele que estava solto primeiro tem que pintar tá gente se você recortar e depois pintar fica difícil primeiro pinta e depois recorta ela cortou em quatro partes você pode recortar em mais partes se você quiser tá e ela espalhou essas partes da imagem uma duas três quatro cinco ela pode espalhar da maneira que você quiser e depois colar e depois que você colar você ainda vai desenhar por cima você tá vendo aí que ela tá fazendo algumas linhas na composição do desenho e depois tá pintando é bem rápido é simples posso fazer algum detalle com rayitas ó que legal o cubismo analítico em sua primeira etapa desarma a figura e vemos desde muitos pontos deixa eu voltar aqui para mostrar como ficou porque ela fala muito rápido eita não tô conseguindo acompanhar bom então aqui ó como ficou o trabalho depois de pronto e assim ela foi fazendo alguns desenhos né algumas linhas mudando de cor tom sobre tom né eu achei bem legal porque é simples de fazer e a gente transforma uma uma arte né que já existe ali na imagem né que é uma outra um outro violão vocês viram que o Pablo Picasso e o Jorge Brax e outros artistas também usaram muito esse instrumento musical para poder fazer esse trabalho bom então eu vou voltar aqui para vocês terem a noção do início de como fazer tá bom então a princípio eu vou soltar aqui da parte do desenho a outra classe de plástica hoje cubismo vamos a necessitar uma hoja um lápiz e colores os que tenham com 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 tomando o lápiz e dibujando um instrumento musical o que se les ocorra vou remarcar os contornos e vou fazer duas vezes o segundo bom aqui nós temos deixa eu voltar aqui só um pouquinho o instrumento musical que ela desenhou tá eu queria que ela mostre aqui aqui dá pra ver é simples ela não fez nem nem colocou as linhas né as linhas não a as cordas né do violão nem colocou não sei se é guitarra ou se é violão mas parece mais um violão né ela nem as cordas ela colocou ela colocou lá a parte onde segura o violão a linha as cordas mas ela nem fez ela fez depois que ela que ela pintou e fez um enfeite ali tudo bonitinho uma coisa bem simples tá nem colocou aquela curvinha que a gente coloca em volta pra dar aquela aquele efeito de de volume bem chapado mesmo a imagem bem chapada então com essa imagem depois ela contorna e repete tá você pode fazer o mesmo desenho duas vezes né fazer o desenho recortar depois colocar por cima e tirar o risco ou fazer um parecido porque não é tão difícil né porque ela não fez um desenho ó ela desenha pra caramba não fez um desenho simples que qualquer um de nós conseguimos fazer nada muito rebuscado tá e aí vem a questão do contorno né gente a gente sabe que o contorno valoriza o desenho e acende o desenho e deixa o desenho vivo tá então é uma coisa bem simples bem rápida tá eu vou dar uma adiantada aqui como vocês já estão com o link né eu fico mais tranquila vou dar uma acelerada aqui só pra ela mostrar o contorno que ela vai mostrando ela fez um detalhe ali em cima que parece uma guitarra os dois ela fez um de um jeito e o outro de outro né ali em cima já parece uma guitarra né pra quem toca aí ó tá vendo que um por cima do outro ficou um pouquinho diferente legal ó aí ela já vai começar o contorno já deixa o desenho mais vivo né tranquilo e ela tá usando marca-texto olha lá aquele drocozinho de marca-texto claro que você não é obrigado a usar o seu marca-texto pra fazer o trabalho você pode usar tinta se você quiser você pode usar lápis de cor tá sem problemas tá nada assim é obrigatório não inclusive até eu cheguei a falar no início que quem tem o bloco criativo se quisesse fazer lá no bloco criativo poderia né aí ficaria um pouco mais trabalhoso por exemplo poderia fazer o braço do do violão com a cor a parte de dentro de outra e todo recortadinho e colado aí depois recorta e cola de novo também fica legal tá aí depois faz um trabalho por cima também fica legal tá assim é mais trabalhoso é claro que é mas fica bonito também tá aí fica a critério de cada um aí o desenho tá pronto e ela começa a colorir soltar mais um pouquinho aqui e assim ela também não se preocupou com uma cor única né no trabalho né deixou o desenho bem colorido pra realmente chamar atenção tá então as vezes a gente fica preocupado ah não o violão é marrom vou pintar ele todo de marrom não é uma guitarra é a guitarra que eu vi lá no rock lá no do 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 grupo da banda que eu gosto era verde vou pintar de verde não você pode pintar colorido braço de uma cor é a parte de do corpo né do do violão ou da guitarra é de duas cores né fica bonito chamativo não tem problema nenhum tá mais um pouquinho aqui qualquer coisa gente se vocês quiserem que eu espere que eu pare vocês me falem tá pinta pinta da primeira se eu quiser tirar dúvida vocês falem tá Carmen não entendi tal coisa eu quiser fazer alguma pergunta dar alguma sugestão pode alguma ideia vocês viram que depois que ela pintou aquelas bolinhas pretas né de preto né que é a guitarra onde o som é e coloca também uns fios ali pra dar aqueles efeitos eu sei porque meus irmãos tem guitarra aí dá um efeitozinho assim muito legal acho que se a guitarra não fizer isso a pessoa não gosta da guitarra né ai meu Deus aí façam aí aí ele colocou eu gosto de trabalhar com a pintura desse jeito de tom sobre tom às vezes o tom parecido marrom com laranja amarelo são cores assim que vão puxando né quero colocar vermelho com rosa e roxo também são tons que vão puxando né azul claro com azul escuro e roxo um exemplo né tô dando exemplo mas você bota a cor que você quiser tá e aqui finalizando finalizando e depois a segunda uma vez que tenho as duas guitarras pintadas ó ela fez um detalhe ali na na outra que ela recortou bem diferente né já a bolinha ali detalhe a pintura por dentro já fez também as cordas né tá faltando corda ali né mas vai botando botou as cordas nem se preocupou também se tá retinha se não tá se tá amarradinha se não tá né depois vai ser recortado tá aí fica a seu critério tá bom você vê que na hora que ela colou ela colou ela colou até por cima da guitarra né o pedaço do braço né por cima como se tivesse caído né e do jeito que caiu ela deixou né eu achei bem interessante esse desenho aí esse trabalho aí ficou bem legal e aí ela vai fazendo o fundo vai trabalhando no fundo tá por isso que é bom vocês estarem com as duas guitarras pintadas primeiro pra depois só trabalhar o fundo Carmen pode trabalhar o fundo primeiro antes de colar você que sabe é bom a gente trabalhar depois dela já colada porque você trabalha faz a linha por cima você vai modificando né conforme a sugestão dela né com lápis vou traçar um par de linhas dividindo o fundo aí foi trabalhando por cima vez que eu hice remarco e pinto posso fazer algum detalle com o espaço que você escolhe né o cubismo analítico em sua primeira etapa desarma a figura e a vemos desde muitos pontos bom aí a gente conclui deixa eu parar aqui porque nosso tempo acabou a aula passa rápido né então meus amores é isso alguma dúvida alguma pergunta nada ok deixa eu só botar uma chamadinha aqui para quem entrou bem 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 depois leilane eu já botei pode sair tá leilane já botei sua presença aqui é tchau tchau querida até semana que vem Isabelle já coloquei Caio Pimenta não tinha colocado Nicolas já botei pode sair tá Sara tô aqui professora tudo bem minha linda você entrou depois né tudo sim Beatriz pode Beatriz tá sumida o que aconteceu Beatriz tá sumida hein Ana Luíza pode sair tá Bia Pedro entrou bem depois também geralmente Pedro entra cedo pode ir Pedro a irmã de Pedro não sei se tá aí é é é mas Bia você tá com uma duas três quatro faltas seguidas por isso que eu tô perguntando é por que que você tá faltando tanto é Júlia já botei essa presença pode ir minha flor Vitor Costa ok Vitor Amanda também pode ir Caio já botei sua presença tá um beijo pra vocês até a semana que vem